Alô pessoal, aqui é o José Vandar, J.Ponto Constituições. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade de mostrar mais uma etapa do meu trabalho. Eu agradeço sempre a ele, pessoal, todos os dias, né? A dica de hoje é essa, pessoal. Eu tô aqui, como a gente fala, vou dar uma dica aí, como a gente fala o contrafiso, né? Mostrando aqui passo a passo. Aí a gente fala o quê? Primeiro, aqui é um contrafiso, pessoal, pra deixar em ponto de serenco, né? Aí a gente fala o quê? Primeiro, a gente tem que tirar o nível, né? Logo na entrada da casa e depois distribuir pros ambientes, né? Aqui é a cozinha, sala. Aí a gente fala o quê? A gente transfere o nívelzinho aqui, ó, da parede. Aí coloca uns pontuzinho de mecha, né? Então vocês já estão vendo que tem umas mechazinhas? Tem umas mechazinhas aqui, ó. Aí, como é que a gente faz? Primeiro, a gente faz essa mecha aqui, pessoal. Primeiro, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Primeiro, a gente faz essa mecha aqui, né? Essa mecha aqui é muito importante que ela esteja alinhada, né? E essa, e aí depois a gente faz essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Tá vendo, pessoal? Fazendo essas duas, aí o que é que a gente vai fazer agora? Aí a gente vai começar a espalhar massa na parte do meio, ó, criança. Nessa parte do meio. Espalhar aqui pra vocês aqui, pra vocês verem. Uma dica, pessoal, aí, ó. Muito importante aí pra quem tá começando aí também no ramo da consciência civil, né? Uma dica boa aí, ó. Primeiro, aqui também, pessoal. Antes de fazer o contrafiso aqui, a gente também tem um espalhar no mar aqui também, ó. Tem um mar aqui. Tem que compartilhar tudo em direitinho. Tem que ser bem, se você tem qualidade, né? A gente espalhar aqui, ó. A gente espalhar aqui, ó. Sempre a gente dá uma batidinha aqui nela, antes de puxar aqui no meio. Tentar. Aí, agora. Agora, a gente vai pra prática, né? Aí, agora a gente vai passar rápido, né? Pra deixar... Pra deixar, pessoal, igual com a mecha aqui, ó. Pra ficar com a... e aí 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 pessoal já que tá aqui tá aqui tá afiando e quando tiver tudo assim igual aqui mostra que já tá bom mas ele tá aqui onde foi passando a assim por lá dele né E aí E aí E aí E aí E aí e agora é só vir puxando agora começar a completar o resto da massa aqui me puxando signar sempre a média né é isso aí pessoal é só vocês aí quem que foi se inscrever no canal da j.conconções de aquele aquizinho para fortalecer o canal que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo que fizeram